Tá melhor agora, tá muito melhor, muito melhor com essa lanterna. Fala galera do YouTube, bem-vindo com vocês, aqui é o de sócio todo inteiro. Gente, bem-vindos mais no meu canal, né? Bem-vindos. Gente, ótimo dia pra vocês. Tá com a ordenação lá, né? Odenou o menino que xingou o Juan, que ficou mostrando aquelas atitudes do Luce, de mulher pelada. Ao cima, pra envergonhar o Juan. O Juan se sentir triste e febre. Ele tava muito quente ontem, o Ruanzinho. Mas por tanto disso, não vai pagar uma edição do Gabriel Marcelo e o Vitor, né? E uma edição deles aqui nesse canal. Se aparecer mais uma edição, me explica agora que está sendo ordenada esses meninos. Nem respeita. Mas virou com variação, meio, desses meninos que não tem atitude em rever o amigo desse, que é abençoado por Deus. Mas hoje as meninas protegeram ele, a Brenda, a Maria Clara, que é o Vilene Aranjura. Vou fazer um vídeo aqui, tá, Ruzinha? Eu faço as coisas no caso que vai ver tudo isso aí, viu? A professora pediu pra você não falar essas coisas. Gente, é agora umas coisas mais tentantes que esse menino foi, né? Que multiplicou o Juan também, né? Então, é muito fácil agradecer, né? Então, gente, vamos expor relatos desses meninos também, que ficam falando mal das pessoas, né? Tem respeito com isso, né? Portanto, disso, estão sendo colocadas, né? Nossa divisão de todo mundo. Portanto, as pessoas também têm fraiedade de saber esses meninos chatos, que não tem amor pro nós, né? Mostrando essas coisas pra chatear o Juan. Mas eles não estão assistindo o nosso canal. A gente não esquece disso, não, gente. O Núcio, o Oddboy, foi pro inferno, cara de besteira, né? Que ficou xingando a ser de Jesus. Ficou falando mal das coisas aí do... Da Santa Serra, no respeito. E o Núcio reclamou na prisão. E eu fiz um jornalismo com ele. Falando sobre ele, em 19 minutos. Sobre essa cena de tempo. Então, eles prometeus. Foi pro inferno. Morreu. E não apareceu. Já era. Esse é o maior pecado. E espero muito bem mesmo que esses meninos vão expulsos desse colégio. Expulso. Nunca mais levei a cara do Juan mais. Porque não está dando atitude. Não está dando atitude desses meninos. O ano não é pra postar aqui no Facebook não, viu? Então, tá. Estou só dando uma dica real pra eles. Tá? Portanto, é muito bom induzir esses maus relatos. Desses riganotes que não sabe ter elaboração. Não sabe ter amigo por qualquer um. Fica destratando os outros. Mas o Gabriel Marcelo seja do outro planeta. Longe daqui. Longe desse país. Mas não tem um são. Gente, vamos falar agora sobre auxiliar dos canais. Estão sendo editadas, né? Portanto, a câmera está gravando aqui, né? Estou parecendo aqui bem clarinho. Porque antes não parecia claro. Estava tudo escuro. Mas é muito simples. O canal auxiliar sempre ajuda nas hipotenusas das pessoas também. Estão sendo regravadas, né? Portanto, as pessoas estão em colaboração de vídeo, né? Estão sendo regravadas, né? Uns aos outros também tem que ser teriar, né? Tem que ter a população dessas pessoas que não agradecem o nosso canal individual, né? Mas, portanto, isso. É você conectar o canal, né? Deixar ele mais auxiliarismo. Por bênção de Deus, né? Também vão rolar esses vídeos no Facebook, né? Tá rolando. Sites econômicos também. Das coisas que estão sendo hipotenusas, né? Está sendo regravado. E agora está sendo regravado por longe, né? A dor não pega ninguém, né? Já é oito e meia já. Vai dar nove horas. Gente, hoje eu demorei muito para fazer vídeo para vocês. E agora eu estou fazendo, tá? Porque eu fui para o restaurante. Hoje eu não lanchei nada. Eu só almocei. Eu não lanchei nadinha. Não comi nada, né? Então, o melhor para vocês fazer um lanche, um petisco, né? Comer camarão com lagosta vermelha, né? Lagosta vermelha. Um ferrão, né? E um caranguicho. Olha, eu comi, fiquei na boa. E agora estou com dor de cabeça. Sei de que. Então, é muito simples falar dessas coisas que estão sendo gravadas, né? Portanto, isso está sendo revelado ao nosso titular, né? Portanto, estão sendo coligorados. Os canais estão sendo fetizos, né? Mas os canais também, né? Do auxiliar do Otis Robson, né? Que aqui hoje. Gente, amanhã tem dois vídeos que estão para rolar, viu? Mas, portanto isso, nós estamos deixando um relato. De regravar os vídeos mais importantes. Portanto, está sendo colocado nos divisores de hoje. Então, é muito fácil saber que as coisas estão sendo gravadas, né? Tem a nossa alteração, né? Tem a nossa alteração, né? Dos canais de Tiovinados também, né? Está fazendo o melhor sucesso aí na vida dos comuns, né? Dos canais do Matheus e do Espinheiro, né? Tem o canal do Léo, que eu vou pegar o jogo de terror com ele, né? Se Deus quiser. Se Deus permitir, se a câmera do Ron chegar, né? E vai ser dos deles. Eu vou pegar só com o Léo, que ele tem muito jogo de terror. É... Muito animado, né? E curta o canal do Léo, que está sendo colocado. Mas, curte mais! É do Otis Robson! Estão sendo usadas, né? Otis Robson com vocês, tá? Tem um bocado de visualizações e os terrores que eu lancei vão ser gravados, tá? Então... Nas colunas também, que estão sendo sempre regravadas, né? Nosso ensino de hoje. Também estão sendo regravados o nosso editor, né? Dos nossos canais elétricos. Também estão sempre colocando remédio nas nossas pernas pra ficar mais ativos ainda, né? Colocando remédio nas pernas, nas canelas e ficar mais ativo no canal exato, né? O canal exato se chama o período noitual que está sendo colocado. Nove minutos e o vídeo, meus amores. Por também, por fazer parte dessa colina, está sendo revelado. Essa coisa me chama uma telectona visual, né? Sábado tem Guany, viu? Pra vocês, viu? A Guany vai ser tartaruga, gente. Então, eu procurei um jogo lá, né? Guany e tartaruga. Vovó assustadora. Agora, tartaruga ninja agora. Vai chegar pra vocês, viu? Pode ter fé mesmo, que eu vou jogar esse jogo e vai ser uma boleta, tá? Portanto, estão sendo reliciadas a câmera Canon do Juan. A câmera que a Patrícia comprou ontem, né? Que ela comprou ou não, né? Ela só reveu na internet que é bem barato essa câmera. Depois eu vou mandar o Juan pesquisar aqui, tá? Pra vocês também estão sendo regravadas ao nosso redutor. Estão sendo revizinadas ao nosso decretado de hoje, né? Eles são sempre os maus vizinhos por lado. Que vão ter colaboração. Fica só rolando Instagram pra botar besteira. Então, é muito fácil. Nossas ações de hoje, né? Estão sendo regravadas. Então, é muito fácil revuzir, né? As metais de hoje. A colocar o Juan, que é muito inteligente. Muito amado por Jesus. Por todo mundo aqui de casa. Pros colegas da escola. Sem ser aqueles meninos que ficou descassando ele. Fazendo ele chorar, né? Ontem chegou aqui na dor de cabeça, né? Nós fizemos vídeos ontem. Então, é muitas coisas pra assumirem, né? Porque os outros estão induzindo, né? Vamos deixar o outro rolar mais tempo disso. Porque isso não rola aqui no canal. Só isso. Os canais de auxiliar sempre estão sendo regravados. Juan, quando o menino te chamar pro seu canal, você não aceita ele. Não desculpa ele. Vai ser expulso da escola, viu? Você não tem estado a desculpar ele. Tira sarro dele e manda ele ser expulso da escola, tá? Vai te ajudar. Então, esse menino seja expulso. Seja expulso do resto da vida dele. E ele vai pagar o que ele fez. Porque ele manda essas fotos beijas de mulher perata. Assim... Não dá uma luta. Essa foto é pecado. É de educação mesmo. Esse menino. Vai pagar o que ele fez. Né? Mandar outra escola pra ele. Vai ser expulso. Gente. Obrigado pra você fazer esse vídeo. Quem gostou desse vídeo. Deixa o like, por favor. Se inscreva no canal. E avalia mais. Beijo no coração. Amanhã tem o vídeo normal. Falou. Tchau.